Olá pessoal, muito boa tarde! 2 horas 8 minutos ou 14 e 8, como preferir. Bom pessoal, fazendo mais um rolezinho aqui, convidando vocês a vir comigo. Aliás, acho que eu vou sair por aqui. Vamos pegar essa via aqui, porque a gente pega outra faixa, não é pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui um ponto turístico aqui de Brasília. Local muito legal. Hoje está comigo aqui a Eliane 820. A gente aproveitando aqui o dia 12 do namorado, para poder fazer um rolezinho. E aproveitando e trazendo vocês com a gente aqui de carona. Bom, para quem não conhece Brasília, nós estamos aqui no eixo monumental. Já a próxima aqui é a rodoviária do plano piloto. A antiga rodoviária. E nós vamos descer até o setor de ministério, né? E eu vou mostrando para vocês aqui... Esse percurso. Espero que vocês gostem. Pessoal, hoje está legal, mas está muito perigoso. Porque o trânsito está muito violento. Tem muita gente aí, bêbada no trânsito. Pessoas que passaram festejando aí, à noite e saem de manhã aí, dirigindo, fazendo loucura, né? Então, aqui a gente tem que andar com muita atenção, porque... Infelizmente, ainda tem esse tipo de pessoa no trânsito. Então, é isso aí. Estamos passando aqui ao lado da rodoviária do plano piloto. Quero pegar outra faixa ali, vê se o camarada vai dar espaço para a gente. Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui alguns pontos turísticos de Brasília. Bem aqui à frente, nós temos a Biblioteca Pública de Brasília, né? Se prender, é a Biblioteca Pública de Brasília. Muito legal também. Também é um ponto turístico, né? Na verdade, é a Biblioteca Nacional de Brasília. E... Bem aqui à frente, nós temos também... Ali nós temos a Catedral de Brasília, né? E esse monumento aqui, eu não estou me lembrado. Qual é o nome dele? Você se lembra? Bom, eu... Apesar de eu ser aqui de Brasília aqui, eu esqueci o nome do negócio ali, pessoal. Mas, vamos lá, né? À frente está a Catedral de Brasília, eu vou mostrar ela para vocês. Aí, logo à frente, nós temos o Setor do Ministério e a Praça dos Três Poderes, né? Ah, sim, pessoal. Esse é o Museu Nacional. É porque estava me faltando a memória. São tantas informações também, né, pessoal? Que a gente acaba esquecendo. Esse é o Museu Nacional de Brasília. Esse é o Pardal, pessoal. Que mudo! Aqui, Pardal não volta, né? Aliás, aí na cidade de vocês também tem, né? Pardal para todos os lados, a indústria da mudo. Vamos dar uma passadinha aqui para mostrar para vocês aqui. A Catedral de Brasília. A Catedral Metropolitana de Brasília. Vou fazer um vídeo aí para mostrar para vocês. Vou colocar o local para estacionar aqui, que não é fácil, né, pessoal? Olha só. Nem para a moto não está tendo. Ah, mas para a moto tem. Vou encostar bem do lado aqui. O que eu quero mostrar para vocês é a Catedral Metropolitana de Brasília. Então é isso aí, pessoal. Catedral Metropolitana de Brasília. Vou chegar mais próximo e mostrar para vocês. É um movimento muito bonito, pessoal. E aqui tem vários turistas, como vocês podem ver. Vários turistas. As estátuas aí, que eu não sei o que significa aquelas estátuas, né? Para quem não conhece a Catedral Metropolitana de Brasília. A lembrancinha é muito bonita. 10 reais da lembrancinha. O vendedor está falando ali. E essa aqui é a entrada, pessoal. Da Catedral Nacional de Brasília. Eu não vou entrar lá dentro agora, porque eu quero fazer a filmagem só externa mesmo. Vamos lá. Olha, várias lembrancinhas muito bonitinhas. Quem vem em Brasília aqui não vai deixar de levar uma lembrança, não é verdade? Muito bonito. E está saindo de quanto essa lembrancinha? Olha, hoje, por exemplo, é dia dos namorados, né? Hora de levar uma lembrancinha dessa, né? Olha que lindo, lindo. Nossa, e é um material... Que material é esse? Ah, está... Vale... Ah, que legal. Olha, pessoal. Quando vocês vierem em Brasília, não dá para ir sem levar uma lembrancinha dessa. Muito bonito. O pessoal está aqui vendendo. Um preço muito bom, né? E é material de primeira... Primeira linha. Deixa eu só mostrar para o pessoal aqui mais um pouquinho, depois a gente volta aí. A Catedral Nacional, ela... É... Circuncidade de Água. Né? Olha só. Tem uma circunferência aqui com água. Né? Muito legal, né? Então é isso aí, pessoal. Um abração para todos vocês. Quando vier a Brasília, não deixe de vir visitar aqui a Catedral Nacional. Metropolitana de Brasília. Um abraço. De Ronaldo Motovlog, diretamente de Brasília, para o Brasil e o mundo. Eu fui.